Amigos para sempre Uma boa tarde você meu amigo, minha amiga da Rede Vida de Televisão Coisa maravilhosa, mais uma semana a gente se encontrando aqui Nesse nosso horário tão precioso, dedicado a experiências fabulosas De reflexões, entre elas a reflexão sobre a amizade Amizade que vem de Deus, amizade que gera reciprocidade Amizade entre nós Tanto tempo a gente já aqui através da Rede Vida Conversando, apresentando pessoas nas mais diversas partes de nossa cidade do Rio de Janeiro E hoje o nosso programa acontece de uma maneira muito especial Sabe onde nós estamos agora? Hoje o nosso programa está sendo gravado aqui em São Paulo São Paulo, capital Hoje eu tenho uma grande alegria de poder visitar a casa de uma família amiga E nessa família hoje eu quero indicar Indicar para vocês que de fato a família é a grande referência da sociedade E hoje eu tenho a alegria de apresentar um casal amigo E certamente vocês vão ficar muito encantados com as histórias deles E sem dúvida nenhuma a nossa vida de fé hoje será ainda mais edificada A partir da amizade, do companheirismo e do belo testemunho que eles têm Muito obrigado Luiz, Silvia, Aquino Está aqui na casa de vocês nessa tarde tão especial O nosso programa Amigos para sempre Muito obrigado ao acolhimento e nos receber Nós que agradecemos, eu agradeço muito a presença do Padre Omar Amigo de longa data Amigo que vem já acompanhando muita coisa em São Paulo Que a Silvia tem visitado frequentemente Cada vez que vai ao Rio de Janeiro E que nós temos assim um carinho muito especial Pela Nossa Senhora da Paz Onde está mais constantemente o Padre Omar Muito obrigado Então da minha parte Fica realmente um convite Já antecipado antes do final do programa Para que isso se repita muitas vezes Muito obrigado É, para mim também É muito bom te receber aqui em casa Nós ficamos amigos até depois da visita do Bento XVI em Aparecida Que eu conheci vocês Que até eu escrevi um livro E fui para o Rio conversar com você Para a gente fazer o lançamento no Rio de Janeiro Mas eu fico muito feliz de você estar aqui na minha casa Que bom, a gente está aí A alegria é nossa aqui Os nossos amigos da Rede Vida de Televisão Sem dúvida nenhuma nesse momento Já se encontram também acolhidos por vocês E esse acolhimento ele se faz e refaz De diversas maneiras A partir da atividade que vocês exercem na igreja A gente sabe muito bem da importância Da vida do casal Nas diversas frentes de atuação da igreja católica Seja em São Paulo capital No Rio de Janeiro Agora durante o período da jornada Seja em Aparecida também Eu sei muito bem que vocês trabalharam de uma forma tão intensa Na visita do Papa Bento XVI Em Aparecida E como é que surgiu o convite naquela época Pense, como é que isso aconteceu O convite é porque eu sou de Vale Paraíba Eu sempre frequentei a Aparecida Desde pequenininha Família do Luiz Antônio, a minha E a gente ia muito para lá E um dia eu conheci uma senhora Que escreveu sobre Nossa Senhora Aparecida E eu fiquei muito encantada com ela Com a Zilda E a gente começou a ficar muito amiga E eu fiquei assim Visitando sempre Me encontrava sempre com ela lá E um dia o Dom Damaceno Eu estava passando Ela me apresentou o Dom Damaceno E ele me convidou para tomar um café Com o Luiz Antônio Falei, olha, vocês estão convidados Para passar um final de semana em casa E nós fomos E aí surgiu a amizade E a gente ia sempre para lá Ainda mais sendo convidado por ele Uma pessoa também muito boa Um pastor maravilhoso E a gente foi se encantando Cada vez mais E aí a gente começou a ir Muito mais para lá Final de semana A participar de tudo Dos encontros Missas, né? E um dia ele me Ele me disse Que ia ter um Ele era Trabalhava no Celã E que o Papa vinha E se eu podia participar De uma reunião Falei, não, tudo bem Eu venho para Aparecida E foi aí que surgiu, né? Ele começou a convidar Até um dia Ele falou Aí eu comecei a frequentar mais ainda Participar de reuniões E ele até brincou comigo Que o Papa estava vindo E que o seminário Que ele precisava de muita reza Bom, eu coloquei a família inteira Para rezar O Luiz Antônio A família dele também Que é muito religiosa Bom, enfim Todo mundo Minhas irmãs E aí ele foi para Roma E deu tudo certo Ele tem uma história bonita Que acho que um dia Tem você conversando com ele Você vai ter oportunidade De peça para ele contar E ele me convidou Para ser supervisora geral Da vinda do Papa E eu fiquei muito feliz E eu não acreditava muito Falei assim Nossa, eu? Como assim, né? Que bacana, hein? E aí eu liguei para o Luiz Antônio E o Luiz Antônio ainda falou assim Silvia, você tem certeza Que você vai ser supervisora geral? Falei, vou E eu vim para São Paulo Toda feliz Até nesse dia Falei assim Não via a hora de chegar aqui Contar Foi uma alegria Tão grande Tão grande Que o Luiz Antônio Quando eu cheguei em casa Estavam o Luizinho E meu filho E o Luiz Antônio sentado Gente, eu fui convidado Para ser supervisora geral Aí o Luizinho Olhou para o Luiz Antônio E falou Você tem certeza, mãe? Você sabe o que é isso? Falei, sei Daí começou o trabalho Que foi magnífico E foi uma preparação bem intensa Nossa, muito Muitas equipes Muitas frentes Muito Vocês participaram intensamente Também da reforma do seminário Também Luiz Antônio O seminário é parecido A base não estava pronta Dona Marcela o convidou Acreditando que o Espírito Santo Ia colocar todo no lugar Porque não tinha onde receber o Papa Absolutamente não tinha onde recebê-lo E ele pensava em determinado momento Meu Deus do céu Será que eu vou ter que levá-lo para a minha casa? Mas aí não cabe toda a equipe do Papa E começaram as obras Do zero O seminário Bom Jesus Que recebeu Que acolheu o Papa Por três dias O Bento XVI Era nada mais ou menos Que um escombro Estava tudo destruído Existiam Dentro dos corredores Nos quartos Existia um ninho de passarinho Vou te contar Existia um ninho de gambá Foi achado É um seminário antigo O seminário de 1890 Do lado de fora Nasciam plantas Das junções Do tijolo Nasciam plantas Com pequenas árvores Tal estado de abandono O estado de abandono Dona Massena Não teve aquela visão Eu acho que o Dona Massena É um homem predestinado Eu acho que ele tem Umas visões que não conta para ninguém Às vezes dá algum beat para a gente Mas muito de leve Mas ele é um homem assim Fora do normal Dos mortais E ele falou Não Vai ser aqui E começou a trabalhar E vinha para São Paulo E visitava E visitava Ia na Fiesp Ia no governo E se virava E entregou Toda a preparação Na mão do pessoal Da Silvia Do padre Gilson E saia por aí Ia buscar dinheiro E voltava Ia voltava Chegava Coordenava Ele controlava Cobrava os resultados E saia outra vez a luta Um homem de uma visão Administrativa Fantástica Então Foi aí que Nessa luta Tremenda Sem saber Como é que ia ser Nada E o pessoal de Roma Chegando já para verificar E não encontrava nada pronto E já Aquelas visitas Que antecedem Exatamente A vinda do Papa Nossa Que preocupação gigante E ele chegava Recebia na casa dele A gente almoçava Com o pessoal Com 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 os padres Alguns Algum Arcebispo Que vinha Cuidava da coisa E no final A coisa foi tomando o corpo Foi tomando o corpo E acabou dando Um espetáculo De 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 singeleza De De simplicidade Mas de perfeição Acho que a obra Do Espírito Santo Foi realmente Muito grande Centenas de empregados Trabalhando ao mesmo tempo Subindo em andames Mexendo com ferramentas E correndo para lá e para cá Não houve um acidente Não houve Uma pessoa Que tivesse algum problema Uma doença grave Nada disso E como é que foi O dia da estrada do Papa No seminário Vocês estavam lá também Como é que aconteceu Um papo dentro de 16 E aparecida Esse é mais um papel da Silvia Porque na verdade Eu estava fazendo um trabalho Em Santa Catarina Em Jaraguá do Sul Durante 3 anos E me pegou nessa época lá Então eu saia de São Paulo Segunda ou terça-feira Ia para Jaraguá do Sul E voltava na quinta ou sexta-feira Para me encontrar com a Silvia Às vezes eu conseguia encontrar Às vezes não Às vezes ela tinha que ficar Em Aparecida E eu em São Paulo Então quem cuidou mais Da preparação foi ela E na estrada do Papa Durante os 3 dias Sim, nós ficamos os 3 dias juntos E a Silvia com a equipe dela Mas isso são mais informações Que ela mesma É que pode dar Do que aconteceu Durante os 3 dias Conta para a gente Como é que foram os bastidores ali Silvia Na estrada do Papa Na verdade a imprensa Não teve acesso Na estadia Então Foram 2 dias e meio E Nossa, aconteceram muita coisa Quando o D. Dom Domaceno Estava perto do Papa chegar O D. Dom Domaceno até me pediu Para Para falar Com as irmãs que moravam na frente Me esqueci a ordem agora Elas ajudaram muito Fiquei 3 meses e meio morando lá Então a gente cuidou Desde o ministro Sérgio Canais Até o jargineiro E foi assim Muito bom A gente Eu tive Sempre encontrava com todo mundo Quando a gente começava Qualquer trabalho A gente rezava Pedia para Nossa Senhora Aparecida Ajudar Sempre falava do amor Da humildade Num trabalho desse Que era muito importante Então uma vez também Por semana Todo mundo reunia Para explicar Como era a visita De um Papa Então a gente fez esse trabalho Minuciosamente com todo mundo E quando o Papa chegou No dia que o Papa chegou Olha Foi a maior emoção da minha vida Porque quando ele chegou Que abriu o portão do seminário Que entraram todas aquelas motos Aquelas sirenes O Papa O Papa No Papa move Com o D. Dom Domaceno Eu De 3 meses e meio Que eu fiquei lá Porque a gente dormia 2, 3 horas por noite A emoção foi tão grande Que a minha perna Bambiou Eu tive que me afastar No ato da chegada Assim Eu fiquei assim Desesperada E o Padre Gil Que foi o coordenador geral Falou Silvia Agora não Falei Infelizmente Agora sim E me afastei Mas eu chorava muito Foi tudo muito singelo Muito simples E as irmãzinhas Ficaram em cima Numa sacada Quando ele chegou Jogaram pétalas de rosa E cantavam para ele Tudo muito simples Como o D. Dom Domaceno queria E teve até uma passagem Que eu conto no meu livro Que eles me convidaram Para assistir a missa Participar da missa particular Do Papa Que foi construído Tem uma capelinha Ali do lado Do quarto dele E a gente corria Tanto, tanto Dia inteiro Que o Padre Gil Passou a rádio E falou Silvia Aonde você está Que a missa vai começar Eu falei Nossa Eu olhei assim Eu não acreditava Mas eu saí correndo Mas eu corria muito Até porque o seminário É muito grande Quando eu cheguei lá Que eu vi os dois guardas suíços Eles me conheciam Porque eu estava toda hora Ali entrando E ele falou Agora não dá Que a missa vai começar Eu falei Mas Tentando falar em italiano Com ele Mas eu tenho que entrar Porque eu fui convidada Ele sinto muito Aí eu Na hora eu quis chorar Mas eu fui força Meu anjo da guarda Me ajuda Minha Nossa Senhora Aparecida Me ajuda Quando eu falei isso A porta abriu Eu vi o D. Damasceno E o Papa E o D. Damasceno Fez isso pra mim Eu falei Nossa Quando eu entrei Nossa Fiquei muito emocionada E aconteceram E aconteceram mais umas coisas Porque eu escrevi um livro Eu vou tentar lançar Porque o Luiz Antônio Até fica brincando Até o próprio Ives Brinca comigo Silvia que deu lançamento Mudou de papa Mas o livro ficou muito bonito Foi até quando eu conheci você O Padre Jorjão Que aliás Foi maravilhoso Ter conhecido vocês E Que é um trabalho Assim de Deus E eu senti Que tudo lá Foi um trabalho De amor Muito amor Muito humildade E o amor Pra mim Pra minha família Pra todo mundo O amor É a expressão máxima Da vida cristã Quando você tem o amor Você tem tudo E Isso Enriqueceu Todos nós E o papa saiu De vez em quando D. Damasceno Vai pra Roma Conversava com o B. XVI E disse que tinha muita saudade Aparecida E até uma das visita Na hora que a gente estava Coordenando tudo lá O Dom Abade Aqui de São Paulo Onde ele ficou Fez uma visita Pra gente lá Ele também estava Na mesma situação Desesperado Estava chegando a data E ainda estava Tudo por fazer Muita coisa Então O Dom Damasceno Sempre naquela simplicidade Quando ele chegou Lá em Aparecida Pra nos visitar Eu falei Silva Você tem certeza Que o papa Vai ficar aqui O Dom Damasceno Não estava em Taissi Falei Vai Tudo vai terminar E tudo deu certo Foi assim maravilhoso Diz uma coisa Da onde é que vem Esse seu carinho Essa sua dedicação Pela igreja Da onde que surge Você trouxe isso Da sua família Isso é muito importante Minha mãe Minha mãe é fundadora De uma obra social No Vale Paraíba Ela era presidente Viveu Para a igreja A vida dela Ela Tanto quando a minha mãe Faleceu Diz que o enterro dela Foi muito bonito Que o que tinha de gente Nos bairros de Lorena No enterro Eu não estava Infelizmente Estava nos Estados Unidos E acabei Não Me despedindo Da minha mãe Mas o carinho Que ela tinha O amor Que ela tinha Pela igreja Nossa Era assim Você herdou isso tudo Herdei Herdei A gente percebe Esse teu carinho Essa sua dedicação Para a igreja Já há muito tempo Em tantas áreas Que você atua É muito interessante Graças a Deus Eu tenho um marido Que tem uma família Muito católica Porque o Luiz Antônio É irmão Do professor Felipe Aquino Também Que é muito querido Né Quanto irmão você tem Luiz? Em casa Éramos nove Até uns cinco anos atrás Onde a minha irmã faleceu Éramos oito homens Era uma escadinha Cada ano Nascia um E uma menina Ana Miriam Foi a última Faleceu com quarenta e poucos anos Então agora somos Em oito irmãos homens E temos lá uns trinta sobrinhos Que eu não ouso Lembrar de todos Porque cada um dos Cada um dos meus irmãos Tiveram cinco Seis filhos E continuam Naquela toada do interior De ter muitos filhos Né Então Graças a Deus Uma família muito grande O papai e a mãe Nos faziam rezar o terço Todo santo dia Era obrigatório em casa Criançadas juntando Desde que tínhamos Três ou quatro Até que ficamos Em oito Nove Depois eu vim pra São Paulo Com quinze anos de idade Vim sozinho Fazer a vida em São Paulo Estudar em São Paulo Mas depois de uma boa base Graças a Deus No colégio São Joaquim De Lorena Dos padres salesianos Ainda hoje falei Com o ex-diretor O padre Guedes Que me ligou Estava aqui no hospital Santa Catarina E então Foi uma formação cristã Muito válida Em casa E no colégio No colégio São Joaquim Nós tínhamos até Durante cinco anos Tinha missa diária Tinha missa diária Nós fazíamos Estudávamos catecismo Como hoje Eu não sei porque A igreja não leva Tão a sério Como os colégios católicos No passado Nós tínhamos até Um certame De catecismo Onde era obrigado A decorar o catecismo E eu era sempre O primeiro lugar Durante quatro anos Tinha as medalhas Aliás um ano Eu acho que peguei O segundo lugar Na medalha de prato E ficava naquele debate Quem errava uma letra Caia fora Caia fora E eu decorava direitinho Gostava de jogar futebol E estudava o catecismo Então foi uma boa base Que hoje a gente sente Um pouquinho Essa modernidade Não ter a presença Dos pais Tão grande Na educação Católica E de alguns colégios Tem colégios bons E tem colégios Que nem tanto Então é preciso Que a gente Quem sabe O Papa Francisco Consiga Reviver na família Esse espírito De ensinar As crianças O catecismo A fé católica A preservação Das virtudes católicas Que hoje estão Tão empobrecidas Que realmente Dá muita pena Realmente Vocês estão trazendo aqui Referências fundamentais Para que a sociedade Sobreviva Diante de correntes Tão contrárias Situações tão agressivas Em relação ao nosso modelo O modelo querido por Cristo Proposto pela sociedade Pós-moderna E como ainda Uma realidade viva E eficaz Que é o nosso modelo De família E outras tendências Surgem a cada momento Mas a gente não pode Nunca perder Esse núcleo fundamental E a gente percebe Olhando para a família De vocês Esse elo Essa coisa bonita A essência E tudo isso Faltado no amor A gente agradece Muito a Deus Por aquilo que a gente Percebe a cada momento Nos nossos contatos Esses valores presentes E que vocês Apresentam isso Para tantas pessoas De uma forma tão simples Tão alegre Tão bonito O testemunho de vocês Eu fico muito alegre Perceber A clareza Que vocês trazem Essas referências de valor E ao mesmo tempo A continuidade Vocês dão A partir da raiz Das primeiras sementes Que vocês receberam Em ambas Suas casas Em suas casas E ali a gente consegue Perceber que hoje Vocês dão Essa continuidade Também A nossa família E parece uma coisa Que vai por herança Viu padre Você vê que O Luizinho Nosso filho Essa vida agitada De São Paulo A gente tentou Dar um bom exemplo Alguns ensinamentos cristãos Mas é difícil Você ter hoje Um colégio Que me deu A base Que eu tive Em Lorena No colégio São Joaquim Mas teve No colégio No Dante Alighieri Teve alguma formação Espiritual Crismo Primeira comunhão Tudo mais E a gente Um pouquinho Mas você vê que Apesar de não ter sido Tão intensa Quanto eu tive De orientação Religiosa Hoje o Luizinho Não perde a missa Domingo Faz questão de ir na missa Com as crianças São três netos Duas netas E um neto Junto com a esposa E não deixam De frequentar Sem que ninguém Os obrigue Ou seja Herdou essa base Da família E preservam os valores Da família Graças a Deus Que bonito isso É bonito Realmente É algo que nos edifica E ao mesmo tempo Como vocês estão percebendo Essa vinda do Papa Francisco Vocês acham De fato vai ser Um mover de Deus Vocês acreditam Que muitas pessoas Vão ser tocadas Muitas conversões Você tem uma experiência Também forte Na sua espiritualidade Não é Luiz? Eu acho Quanto ao Papa Eu estava assistindo Uma entrevista Do professor Eves Ganda Agora há pouco Aqui em casa ainda E ele Ele falou a respeito Do Papa Francisco E perguntaram A respeito Da vinda dele ao Brasil O que ele achava E eu acho que O Papa Francisco Acho que vai trazer Não é um contraste Com o Bento XVI O Bento XVI É uma pessoa Super humana É uma vozão A gente se emocionava Cada vez Das 10, 15 vezes Que a gente se cruzava Lá nos corredores Do seminário Bom Jesus Ou que eu Aguardava na porta Do elevador Para ele entrar Sempre tinha alguém A gente estava no meio A bondade De quando ele olhava Para a gente Olhava aquele olharzinho Azul Azul Cristalino Um olho que entrava Lá no meio do cérebro Uma coisa impressionante Um poder mágico Um poder de bondade De ser humano de bondade Só que um homem Percebia-se nitidamente Um homem tímido Um homem Aquele alemão Discreto Cumpridor de seus deveres Que não se Não se admitia muito Sair um pouco do protocolo Para não quebrar Aquele protocolo Que alguém lhe tinha dado E parecia assim Uma ordem a ser cumprida Eu vejo o Bento XVI assim Pessoa magnífica E eu acho que ele deixou Estritamente pelos motivos Que ele publicou E nada do que a imprensa Fala de tanta bobagem Exatamente o que ele falou Por que ele deixou O papado Estava na hora De mais saúde Mental e física Para tocar um desafio Que já veio Já está aí E vai piorar Ainda mais no futuro Então o papo Que estivesse mais disposto A minha humilde visão Humilde visão de católico Não de religião De enfrentar Uma barra pesadíssima Que todo mundo sabe Que está havendo aí A luta Aborto União União de gays Enfim A morte do anencefalo Que já se discutiu Mas vem muitos desafios Por aí Eu acho que o Papa Francisco Vem no momento adequado Porque ele se mostrou Que aquele homem Que vai pisar no chão Junto conosco Junto aqui Vem cá Meu filho Eu não estou lá em Roma Estou aqui O que nós temos Para fazer O que é que nós Precisamos fazer Para essa igreja Se renovar Com uma base sólida Com uma base Que nós podemos Falar a mesma linguagem Eu estava vendo Essa semana A reportagem Da Veja Em que ele fez Um diálogo Com o Rabino De Buenos Aires Quando ele era Ainda arcebispo Coisa fantástica As posições dele São muito claras E cristalinas Mas de uma forma Não é catedrática É eu e você Eu cristão Você cristão Vamos nos entender Eu acho que isso Vai ser ótimo Com um país Com o Brasil Jovem Cheio de tendências novas Cheio de macaquices Que vem às vezes De outro país Até de países santos No passado Como Espanha Como Portugal Que hoje vem Com umas loucuras Que ninguém entende Por que É a Europa Se esvaziando Do catolicismo E nossos Nossos países novos Brasil Os países da África Tomando uma certa Posição Histórica Até na substituição Dessa força Católica Da Europa Europa Eu acho que Vai renascer também Com o Papa Francisco Vai estar mais presente Porque fisicamente Está mais próximo Eu acho que o Brasil Tem muito a ganhar Ele fala uma língua Aproximada Que todo mundo Vai entender Ele vai entender Todo mundo A rixa De que O Brasil Argentino É só no futebol Eu acho que é mesmo Apesar que a gente gosta De falar mal Do argentino A gente não gosta De falar mal Do brasileiro Nosotros Macaquitos Mas são todos Irmanos Eu acho que ele vai Conseguir sim Falar uma linguagem Muito Atrativa Principalmente Para o jovem Acho que A jornada mundial Da juventude Vai ser O ponto A hora certa Talvez a primeira Viagem Ou das primeiras Viagens Do Papa Francisco Quando ele vai Trazer a juventude No cabresto Vem cá Macacá Vamos conversar Criançada Está na hora Está na hora Nós conhecemos Em 2007 Ele estava lá Ele esteve Aparecida também O cardeal Bergoglio Ele esteve Infelizmente Eu digo que infelizmente Porque virou papo Mas não ficou Lá conosco Na pousada Do Bom Jesus Que agora é Pousada do Bom Jesus Porque tínhamos Poucos quartos Tinha poucos apartamentos Onde ficaram A comitiva do Papa E mais alguns Cardeais Mas ele ficou No hotelzinho Sim Lá em Aparecida Imagina o que aconteceu Com esse hotel hoje O quarto dele Está reservado Para tudo sempre Nós conhecíamos Na Basílica Na Basílica Na Basílica É Mas ele É uma pessoa Muito querida Tem uma foto Do que o livro Não sei se a Silvia Tem aquele livro Que o Dona Mazan Nos deu Aquele álbum De fotos Muito bem cadernada E numa das fotos Na hora eu bati O Francisco Lá no meio Está lá no fundo De uma foto Despertensosamente É um presente de Deus Para a nossa igreja O Papa Francisco Nossa Tem muita gente sendo tocado Inclusive pessoas De outras religiões Estão respeitando Tanto a figura Do Papa Francisco Já perceberam isso também? Já Pessoas que professam Outra fé Outras crenças Estão com carinho Com respeito Com admiração Porque o mundo Precisa desse sinal Sinal de alguém Que consiga de fato Levar essa boa nova De nosso Senhor Jesus Cristo Para frente Com coragem Com vigor Ele está disposto O exemplo de pobreza De humildade De rompimento Com estruturas de poder Tudo que o Papa Tem feito já Nos seus primeiros dias De governo Na frente da igreja Ele tem feito Coisas maravilhosas Sensacionais Está encantando Todo mundo Muito bem Muito bem Eu queria nesse momento Convidar vocês O nosso querido casal Os Antônio Silvia Para a gente rezar Fazer uma oração Fazer uma oração A Nossa Senhora Aparecida Vamos pedir então A Nossa Senhora Aparecida Estamos aqui na casa Desta família tão querida Com essa imagem Que nos lembra A Mãe de Jesus Cristo A bem-aventurada Entre as mulheres Juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vou deixar uma benção Agora especial Para vocês aqui Obrigada E para os nossos amigos Da Rede Vida E da Web TV Redentor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por exceção de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Quanto mais eu te procuro Mais te quero em minha vida Nossa Senhora de Aparecida Sinto estar sempre ao meu lado Reina nas horas precisas Nossa Senhora de Aparecida A nossa Senhora A nossa Senhora